Vamos falar algo muito importante com você agora que tem acontecido por aí. Acidentes elétricos. Um homem morre eletrocutado em um poste da rede elétrica lá da região de Maringá. Poste de rua. Fábio Guilhem, como é que foi essa história? Ele estava ali trabalhando? Então, Riva, de acordo com a polícia civil, não, viu? De acordo com a polícia civil, o homem estava furtando, tentando furtar o fio da rede elétrica em Paissandu, uma cidade que fica aqui na região metropolitana de Maringá. Esse homem acabou ali recebendo uma forte descarga, caiu do poste e ele foi socorrido por terceiros. E é o que a polícia quer saber. Quem são essas pessoas que levaram esse homem até o pronto-socorro de Paissandu? Deixaram ele no pronto-socorro e aí as equipes tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não deu para fazer nada, viu? O homem perdeu a vida e morreu. Os familiares foram comunicados, ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí a polícia civil foi investigar e descobriu que o homem é suspeito de tentar furtar fios lá na cidade. Ele já estaria envolvido em outros crimes relacionados ao furto de fio. Ele estava em um poste da rede elétrica na rua, lá em Paissandu, quando recebeu a descarga. Esse homem, como eu disse, não resistiu e morreu. E segundo a polícia, Riva, ele estava, sim, furtando fios da rede elétrica ali em Paissandu. Muitas pessoas acreditaram, quando ele chegou no pronto-socorro, que era um trabalhador, era alguém que estava trabalhando, fazendo algum serviço na rede elétrica e tinha acabado aí recebendo essa descarga. Mas não. Segundo a polícia, ele é envolvido em outros furtos de fiação lá em Paissandu, viu? Tchau. Tchau.